Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Marucauê E hoje estamos aqui em mais um vídeo de Roblox Uhul Juntamente com o meu irmão E aí galera, tudo beleza? O senhor Doritão, né? O senhor Mr. Doritão Ah, eu esqueci E hoje é o nosso dia Galera, eu estou um pouco gripado porque eu peguei um resfriado esses dias Então a minha voz deve estar um pouquinho mais diferente, na verdade Vocês estão percebendo? Aliás, você nem fala de quem você pegou, né? É, então, o Dodô também está um pouco... Está nós dois hoje gripado E pessoal, hoje o nosso minigame, como vocês estão vendo, a gente tem que escapar da lava Sim, tem uma lava ali embaixo e ela vai destruindo tudo A gente não pode por nada cair em cima dela Então a gente tem que ficar fugindo dela Ai meu Deus, pronto Já estou aqui em cima E eu esqueci de falar os maninhos que estão com a gente também Se eu não me engano, eu vou olhar quando voltar ali Eu dou uma olhada quem está com a gente aqui Os maninhos que estão jogando hoje Muito obrigado a todo mundo da Família Craft Conseguimos sobreviver E deixa eu ver aqui Aí, eu tinha morrido logo no começo Ó, ó, quem está aqui é o Wilson, a Anacook, o Eric Blue, o Esquadrão Delta Deixa eu ver Caraca, só escrito muito legal Então galera, faça igual todo mundo Se inscreva no canal do Kaká Que você sempre vai receber as coisas novas aí Tudo que for novo do Roblox, do Minecraft, de games Eu trago, hein Então se inscreve no canal aí, família E deixa aquele likeão Ó, bom Tem até um TT aqui, um autêntico aqui, ó Ih Não, tem um autêntico aqui, pode crer O TT já? O Kaká, aqui não tem muita escapatória não, hein Ai, papai, perdi Putz grila Eu estou vivo ainda Tá vivo? Ah, ah, eu perdi As árvores não deu pra me proteger Tem alguns mapas que não são legais Aí tem outros que são muito bons Tá Mas aí a gente já joga Olha a galera vir aqui Olha a galera Ô, galera, vem pra cá Vem pra cá Ó, o Bolinha tem que é bonita só Caraca, que da hora a skin dele Ah, ele é igual, ele é igual a sua skin Ou não tem nada a ver Deixa eu ver Não, não, a skin dele Tem o que tá igual do TT aqui, ó Não, o TT cadê? É, não Nossa Ó, a skin dele A skin dele é do Bazinga, ó Tem do lado do Bazinga Da hora, da hora Bom, vai começar a próxima partida Falta 10 segundos 9 8 7 6 5 Olha, tem um cara tipo Não, deixa aqui 4 3 2 1 Vai começar Próximo mapa Husted House Legal o nome do mapa Hunting House Nossa Olha o tamanho dessa casa Eita Nossa Olha o tamanho dessa casa Caraca, é gigantesca Tudo bem Beleza Vocês vão ver agora Ai, meu Deus Ah, não acredita Eu esqueci Ah, a casa caiu Ai, Cauê Bom, galera Começamos aqui O nosso mapa E agora Eu tenho que chegar Até lá em cima Meu Deus do céu A gente não pode perder tempo Ai, papai Ai, ai Vai, vai Ai, ai Consegui Não, tá caindo tudo Beleza Eu já tô aqui em cima Mas será Onde será o lugar mais alto Nossa, desmontou Eita Tem uma morinha ali em cima Ai Tá desmontando tudo Não Ai, sobrevendo Nossa, também caí, Cauê Não, também caiu Que é logo de primeiro Ah, aqui ele tá muito Tem uns mapas, galera Que são difíceis Porque o que acontece Vou explicar Os mapas Eles são pequenininhos Ai você não consegue Subir até lá em cima Você tem que ficar esperando Nossa Mas, bom Agora eu acho que vai dar certo A família está comigo Né, família Né, família Vocês estão preparados Ana, tá preparado, Ana? Cada um tá preparado Ana tá preparado Deixa eu ver se Nossa, são duas anas Donô, tá aí duas anas aqui Ana Cooking Ana Cooking Girl E Ana O quê? Ana Beatriz Olha só Olha aqui, beleza Ela tá falando no chat aqui, ó Deixa eu ver que razão Ah, tamo junto Tamo junto, família Família, pronto Aí Beleza, vamos começar Ai, caraca Tá, a gente tem que chegar Até lá em cima E como eu vou fazer isso? Boa pergunta Vamos correndo Vamos correndo Vamos correndo Vai, vai, vai Fala que dá pra subir aqui Fala que dá pra subir aqui Fala que dá pra subir aqui Não, não dá Não, não dá Não, tá desmorando Meu Deus Tá caindo, tá caindo Não, galera Ai, meu Deus Tá caindo tudo Vamos pra lá Vamos pra lá Não, 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 não Nossa Mantém, mantém Tem um pilar aqui, ó Eu vou tentar pular aqui, ó Aí, consegui Consegui Vem, galera Vem, galera Aqui Aê Conseguimos Falei que ia dar certo Só confia Nossa, mas também Muita gente sobreviveu, né Todo mundo sobreviveu daqui É, não, tudo bem Tá bom Mas daí foi Foi meio que Tá bom Foi fácil Mas Mas ainda bem que Toda a galera tá aqui, ó Vamos esperar pro próximo mapa Bom, pessoal Vamos lá, né Mais um mapa aqui Ah, e esse daqui Não tem como sobreviver Não, esse daqui Não tem como sobreviver Na verdade tem Você tem que pular Em cima de um Em cima de um outro player E ficar Ai, meu Deus Tô sobrevivendo Tô sobrevivendo Mais um pouco Não Mais um pouco Ah, eu fiquei em cima de um maninho Eu também Ah Não, eu acho que aquele Não tem como Não, será que tem Aquele como sobreviver? Então Então Eu acho que não Mas se você tiver um Gravity Koi Talvez você sobreviveu Por um tempo a mais Só Peraí, deixa eu comprar o Gravity Koi Onde que tem isso aqui pra comprar? Eu não sei, eu não sei A Maria falou ali Shop A Docequim falou Ó, compra um Gravity Koi Gravity Koi Peraí Gravity Koi Nossa, 110 pontos Você tem 110 pontos? Não, né Ou não Eu tenho Não sei Acho que não Deixa eu ver Não tenho Caraca, não tenho Também não tenho Ah não, eu comprei Nossa Oxi Comprei Eu não tenho Ah, agora não tá saindo da tela Ai Tô pobre, galera Nossa Peraí Dodô Aqui não tá saindo da tela E como é que você Tá saindo da tela também o meu Eu não sei E a gente tá preso no buraco Ai meu Deus Calma Vou ficar pulando aqui Nossa Vou ficar pulando Não tá saindo da tela Ai Pronto 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 Eu não consegui sair Ai, boa Fechou Tô aqui em cima E tô conseguindo sobreviver Mas o negócio tá na minha tela ainda Ah, o meu saiu O meu já saiu Como sai? Eu não sei Só saiu É que eu morri Ah, ó Vocês sobreviveram, ó Aê Ai meu Deus O meu ainda não saiu Bom, galera Vamos lá, né Agora a gente conseguiu pegar nossa mola Sem ficar o negócio na tela E eu tento subir no lugar mais alto aqui Eu acho que esse glo É o lugar mais alto, hein, Dodô É, eu tô aqui em cima também Aliás, eu tô em cima da minha cabeça Peraí, eu tô em cima de você Peraí Eu vou pular em cima do Dodô Ai, papai Não, 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 não Vem, Dodô Eu sobrevivi, tô sobrevivendo Ô, Dodô Continua, continua A gente vai sobreviver, a gente vai sobreviver Ai, meu Deus Ah, nossa, eu fui jogado Não Meu Deus Não Não Ah Olha, quem ficou ali sobreviveu Ah, galera Que sacanagem Que sacanagem Bom, ainda bem que eu tô com a mola Essa mola é muito roubada Olha isso Ela é, ela é muito boa, né Nossa, eu consegui pular em todos os lugares, velho Olha isso, não, não, sério Vou pular ali, ó Não, peraí Aí foi Vem pra cá Aí Pronto, cheguei aqui, ó Tô em cima do mapa E já vai começar o mapa, hein 4, 2, 1 E começa agora em Skate Park A gente vai entrar no lugar onde tem skate, né Acredito que sim Olha, skate Ixi, é a montanha Vou subir, ó Calma, calma, calma Ah, nem vai subir, eu acho Ai, tô caindo tudo aqui Tá vindo Tá vindo Tá vindo Ai, meu Deus Ele tá vindo Aê Sobrevivemos Fácil, fácil Essa daí não foi tão difícil, não Pô Essa daí Todo mundo ganhou quase Todas que todo mundo ganha, eu ganho, né Aliás, os dois ganham, né Você ganhou também? Ah, você tá pulando Calma aí Eu também tô aqui, não É muito roubado Eu tô abismado Quanto isso é roubado Olha isso Eu consigo subir muito alto Vou dar mais um pulo alto, ó Vai Pou Pronto, pulei alta Não, mais roubado é aquele garoto ali, ó Aquele tá lindo Nossa Ô, louco Nossa, uns cogumelos gigantes Eu vou subir em cima da casa Uma fogueira Tá, eu vou subir em cima da casa Vou ficar em cima da casa Se a casa explodir Feurou Agora já era Eu não vou conseguir fazer nada Eu tô indo numa pedra Ah Eu morri Morreu? É, eu não tinha lugar pra subir Calma, calma Ai, papai Ai, papai Ai, papai Eu acho que eu vou sobreviver Ai, eu acho que eu sobrevivi Beleza Sobrevivi aqui Porque eu sou bom E ó Dodô Só provando que eu sou bom Sobrevivi aqui Subi em cima da casa Mas eu não vale Você tá com Você tá com o negócio que voou Tá bom Bom, pessoal O vídeo foi isso A gente conseguiu escapar de várias casas aqui Da lava Se você curtiu e quer ver mais vídeos Desse mapa Deixa aquele like Pra ajudar na divulgação E é isso Vejo vocês no próximo episódio Se inscreva no canal do Dodô E é isso Valeu Tchau